Na verdade, eu não converso de futebol quando estou fora da televisão, da rádio... Curiosamente, eu também. Pô, nem fud... Dia de tudo menos bola. Você fica esperando a semana inteira pra isso, não fica? Nossa, eu acho esse pôr do c******. Não fica? Pô, sensacional. Eu sabia, sabia que você ia ficar. Gato, você é igual de gato. Não suporto. Gato desaparecido há dois dias é achado em motor de carro no litoral de São Paulo. Tava dentro do motor. O gato tá meio torto lá. Porque a verdade, o frio que teve esses dias aí, não é só gato que você acha no motor. Você acha gato, você acha cobra, você acha um monte de gato, porque é um lugar quentinho. Agora, o cara... Será que ele... Qual o motor? Motor de carro ou motor... Motor de carro, carro. Como o cara nos dois... Isso é motor de carro. Nos dois dias, ele não saiu com o carro, então? Não saiu, pelo visto. Na praia é grande lá. É mole, olha o gato lá. Pô, legal. Tinha destruído o gato. Mas eu acho que o gato tá mais bonito no motor, cara. É, tá mais... Olha lá, pelo menos dá pra ver o olho dele. É, eu acho que o gato ficou mais bonito dentro do motor, velho. Fotógrafo flagra, casal transando em ponto turístico da Austrália. Ah, uma menina de quatro, velho. É, é. Cara de pé. Isso. E tem mais gente lá em cima. Ah lá, são os turistas. Mas não dá pra ver um... Não dá pra dar um zoom? Você quer dar um zoom? Lógico, velho. Deixa eu te falar uma coisa, craque. Você já fez essas coisas em alguns lugares inusitados, não? Já. Você pode contar? Ah, já fiz. Dirigindo carro, escada. Pô, o cara foi muito monstro, hein? Foi monstro. Pô, você... Não, ele é monstro também. Você é monstro também. Tá certo, ela. Então tá os turistas lá em cima, quando você chega... Os dois lá embaixo. Ai, caralho. Felizões. Pô, sensacional. Essa é a menor trepada que viram com essa aí. Príncipe Harry irá falar sobre o seu verdadeiro pai em autobiografia. Você me pegou de surpresa, porque o pai dele não é o Príncipe Charles, não é? Príncipe Harry é o primeiro ou o segundo? É o segundo. Mas diz que ele não é filho do... Não, o Príncipe Harry irá falar sobre o seu verdadeiro pai em autobiografia. Diz que ele não é filho do Charles. Não, você tem que interpretar. Vamos interpretar. Não, mas eu dei uma analisada nessa notícia. Diz que ele é filho, a Diana. Parece que deu um... Um gato. Um gato aí, entendeu? No Charles. Por isso que deu essas paradas todas, que ele saiu lá de Buckingham. Aí diz que ela deu um Pelé nele lá e... E aí ele é filho de um... De um militar em inglês. Seria filho, né? Não vou nem falar que... Ah, verdade. Qual moral que ele tem pra falar da Diana se ele for mais filho da p*** de todos? Ah, tem essa também. Desculpa, irmão. Isso é uma coisa... Que arrebenta com os... Com essa vida deles de... É muita. De rainha, de... Essas coisas, né? É muita disposição, né? Tipo assim, o povo é um povo filho da p*** e não sei o que. Onde já se viu trair a esposa e não sei o que. E acontece lá dentro. O palco daí Chico daí Francisco. E diga-se de passagem, a gente não pode julgar nem ela, a Diana, por ter feito isso. Agora o menino, se ele vai falar isso na autobiografia dele, ele que conte toda a verdade e acabou. Se é... Não tá provado ainda, mas ele deu a entender que é, né? Então, eu acho que é muito chato, pra mim, é a Diana não estar presente pra falar, entendeu? Ó, o povo, estudo revela que existem pelo menos 34... Mas quem é que tem jornal? O povo? É, é do Nordeste, é de Pernambuco, né? O povo. 34 almas gêmeas. Você conhece umas almas gêmeas? Eu entendi. É uma pessoa que... Tem eu e tem uma outra ala igual eu? É, que fica em sintonia com você. As pessoas que se dão bem. Eu acredito em anjos. Então, 34 anjos... Eu acredito. Eu acredito nesse tipo assim, sabe? Meus filhos... Meu filho tá aqui, vai bater a cabeça ali, pra ir num bate, sabe? Eu acredito que você tá no trânsito e, tipo assim, vai acontecer uma catástrofe. E por causa de um minuto que você... Eu acredito nisso. Eu acredito piamente nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma que exista isso. Mas você pode me falar, mas por que que também não salva todo mundo? Porque não dá pra salvar todo mundo. Pessoas muito inteligentes ficam mais felizes sozinhas. Você é um cara que só fica sozinho, que adora ficar sozinho, não é verdade? É. Ah, eu gosto de ficar sozinho, cara. Assim, é óbvio que eu tenho quatro filhos, minha esposa, todo mundo, né? Quando a família tá tudo reunida, tá tudo reunido, tá tudo certo. Mas eu gosto de ficar sozinho, cara. Eu não sou um cara que... Quando viaja pra trabalhar, sai do quarto. Sozinho, sozinho. Enquanto você vai fazer as coisas que não deveria fazer, eu fico sozinho. Não, aqui também. Eu tô aqui em casa, eu passei 40 dias sozinho. Cara, tem hora que dá uma saudade, óbvio que dá. Mas quando eu fico sozinho, eu acho que eu me conecto mais com Deus, comigo mesmo, sabe? Eu presto mais atenção nas coisas. É gostoso, pessoal. É, você... Pô, você vai se desenvolvendo. Foto de sanduíche de bacon vendido em avião. É vendido em avião por R$34,80. Mas não tem bacon. Isso aí é bacon, pô. Hã? Mas dois pedacinhos. Na verdade é o seguinte, hoje as companhias, melhor dizendo, nada é de graça. Tudo você tem que comprar. Eu acho que o que quer dizer é justamente isso. É tão vagabundo o sanduíche pelo preço que tá sendo vendido. Cara, não tá? Tá R$34. Então R$34,00 se você botar o dólar que tá R$6. Euro, né? É na Europa, euro? Na Europa, euro, pô. Quatro euros? Não, não sei se tá caro pra eles lá. Talvez pra nós esteja, mas pra eles lá que ganham euro, não. Agora não tem recheio, né? Mas sacanagem, né? Beleza, craque. Fala pra galera se inscrever. Vamos ver se você decorou o canal. Se inscreva aí no canal, Rádio Crack Neto. Não, essa Rádio Crack Neto é outra. Também se inscreva na Rádio Crack Neto. Se inscreva aí no canal. Rádio Crack Neto 10. Pode se inscrever. Valeu, galera. Até semana que vem. Gata demais, né? Gata. Não, você fica no c... Botar louco. Olha lá, o blog do Maurinho Júnior. Nosso parceiro é o Maurinho Júnior. Nosso parceiro não. Eu não. Meu nunca foi. Pô, o cara chegou na banho e ficou 20 dias. Foi bora, pô. Se você comer uma salsicha, você perde 36 minutos. Ai, meu Deus, já morrendo. Isso é brincadeira. Eu já tô morto há muito tempo. Porque o que eu comi de salsicha...